Oi, gente, vamos começar hoje. Eu acho que hoje vai ser um pouco mais curto do que ontem, né? Espero. Para começar hoje, vão ser ex-alunos falando, né? Mas ex-alunos que eu sou o Mar não faz tempo, foi uma experiência deles depois que voltou no intercâmbio. A minha fala vai ser um pouco diferente da fala deles. Eu voltei ano passado, né? Isso aqui, do Mar 101, do Mar 102. E eu vou falar um pouco sobre as oportunidades que dá para fazer durante o intercâmbio, mas fora do trabalho do laboratório. Porque Harvard, não só Harvard, mas está em Boston, um mundo de oportunidades que às vezes não fica muito claro antes da gente ir para as coisas que dá para fazer. Eu vou passar um pouco os detalhes de como conseguir, mas não vai ser muito meu topo, porque eu acho que para curso em produtório não fica, não faz muito sentido, sabe? Quando você vai nesse site, pode dizer que... Vou falar só bem por alto, mas se tiverem alguma dúvida, depois que souber que vai, pode me procurar. Esses são os tópicos que eu vou falar. Para começar falando um pouco da minha experiência, para contextualizar também porque eu vou falar disso tudo, a minha experiência é bem diferente da deles. Eu estava com um laboratório onde eu não tinha carga horária, então eu era bem mais livre para procurar esse tipo de coisa, por isso que eu ia ter em contato com todas essas atividades. Não era bem moleque. Não era no laboratório, era pesquisa do campo de biologia. Então eu podia fazer de qualquer lugar. Vou explicar algumas coisas, deixar alguns conceitos claros antes de começar a falar das oportunidades em si, só para mais contextualizar o que a gente está falando. Quando a gente fala em Boston, na verdade, tem essa distinção entre Boston e Cambridge. Aqui embaixo que está marcado é a Medical Area, onde tem a Faculdade de Saúde Pública e de SPH, a EGMS, a Faculdade de Medicina e dos Hospitais. É lá que é a nossa fonte de trabalho principal. Aqui fica o MIT, lá em cima está o Harvard Yard, que tem o International Office, que tem o College, a graduação de Harvard. Viu até com o Museu Academia, o Pug, as outras faculdades, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Jurídica. E aqui onde eu morava. Eu morava lá em cima, então eu estava bem inserido nesse contexto de Harvard Yard. A maioria das pessoas que falou com vocês ontem morava por aqui. Então eu tenho uma visão diferente da deles, porque eu estava lá onde as coisas acontecem de verdade em Harvard. Eu pensei, ah, isso é de verdade, cara. É, sobre Harvard ID, né, que ontem surgiu essa dúvida. É, alunos da EDSPACE que pagaram a Twitch, porque a gente não paga, a Twitch é a matrícula em Harvard, que é um valor alto, acho que é nove mil e poucos dólares, que o programa eles concedem uma forma de pagar pra gente. Esses alunos têm direito a Harvard ID, né, que é o documento oficial que mostra que você é aluno de Harvard. Apesar de a gente não estar fazendo um programa de degree, né, que a gente não vai ter um diploma de Harvard, a gente é aluno, tá falando na carteirinha, a gente é aluno. Então, quem tem essa Harvard ID tem acesso aos prédios, praticamente todos, e as academias. O único problema que a gente não tem acesso são os dormitórios, né, que é mais fechado, mas fora a gente pode entrar em qualquer prédio de Harvard. Algumas coisas são abertas pra comunidade, e não precisam ter Harvard ID, das coisas que eu vou falar agora. Mas tem outras coisas que você precisa ser aluno pra fazer, e eu vou explicando o que precisa e o que eu preciso. Falando sobre mais do que eu fazia, eu tinha aula, né, essa daqui é a minha sala de aula, isso aí duramente fechava na foto, mas essa daqui é a minha professora, pesquisadora Márcia Casta, da Brasileira. Essa era uma aula que a gente tinha. Passava o tempo treinando na biblioteca, essa é a semana de biblioteca, eu sempre falo, que era aberta a 24 horas, mas eu sinto muita falta disso, de um lugar pra poder ficar sentando a noite inteira. Esse é o clube de vôlei que eu participava, era tipo o clube de Harvard, então raramente era aluno, sabe o que a gente falou ontem, de quem a gente está lá e aluno não é, é mais ou menos, a gente não tem um certificado, mas a gente é aluno de fato, tanto que a gente tem acesso a todas essas coisas. Seminários, a primeira coisa que eu vou falar. O que são os seminários, né, acho que na fala de ontem algumas pessoas falaram um pouco de seminário, mas ficou um pouco perdido. Os seminários, cada programa, cada escola tem programas semanais de seminários, que são apresentações de mais ou menos uma hora, sobre temas do Instituto, então, por exemplo, a Escola de Saúde Pública tem o Instituto de Epidemiologia, e dentro disso, o Instituto de Epidemiologia tinha um seminário de epidemiologia, vai se separando assim, e cada Instituto de Epidemiologia tem seminários que acontecem praticamente todos os dias da semana. São apresentados por alunos ou por pesquisadores que eles são convidados, e isso é muito legal, porque a gente do mundo inteiro falar, porque é um privilégio dar uma palestra em Harvard, a gente não só conhece os melhores pesquisadores da área, só em Dubai, assistindo a palestra deles, e tem comida de graça, isso que é a melhor coisa, dá para almoçar e jantar e lanchar, e tomar café da manhã só de seminário, é uma opção quando o dinheiro aperta também, quando eu estava sem dinheiro, então eu comia toda semana em seminário, não gastava nada, eu não tomei a comida de qualidade, não é tipo coffee break, é tipo hambúrguer, macarrão, salada, esse tipo de coisa. Alguns exemplos de seminários, esses são os que eu ia, esse daqui de Inequality and Social Policy, que era na Kennedy School, era muito bom, esse daqui, esse é um centro de política de saúde da Law School, e esse daqui é da Brasil Studies, também no Brasil Studies, que até o Aloysio da faculdade falou, então são vários exemplos de temas muito legais, que você pode ir lá e conhecer um pouco durante o morinho, no seu dia, é uma coisa fácil de ir. Onde você acha os seminários? Harvard Gazeta, como se fosse um jornal de Harvard, lá tem esse calendário, que você consegue ver tudo o que vai rolar no dia, e nos próprios sites das escolas, você consegue ver aqui em eventos, e acha a programação da escola do dia. E assim, para entrar nesses prédios, com exceção da ADMS, que é a Faculdade de Medicina, e da Faculdade de Saúde Pública, você pode entrar sem carteirinha, estão realmente abertos para a comunidade assim, sabe, você via o pessoal aposentado, o que a gente vai fazer lá, cheio de velhinho nas salas, porque realmente é um lugar aberto, que você vai, come de graça e aprende, vai ser um tema muito legal. Essas são seminários, para mim, foi uma das melhores coisas do intercâmbio, foi poder ter aulas de graça, sentando lá e comendo, sabe, é uma coisa muito boa, tem como ficar melhor do que isso. Os cursos, a gente também tem a oportunidade de fazer cursos em rádio, fora dos cursos que são obrigatórios do laboratório, se eu fazer curso gratuito, tem opções na própria Faculdade de Saúde Pública, que é acompanhar algum aula como convidado, eu acho que ontem alguém mencionou isso, mas você pode chegar para o professor que vai dar aula e pedir para assistir a aula dele. É difícil o professor aceitar, é difícil, mas acontece assim, eu assisti duas aulas como convidado, pedindo para o professor e é incrível, você faz o curso de Harvard, está lá, faz tarefa de casa e é tudo de casa. O curso de Scientific Writing na Public School é muito bom, é um curso de escrever, aprender a escrever papers, é de gasto também, é só procurar o que vocês acham. Tem opções de outros institutos, esse curso de estatística, são vários workshops para ensinar de fato a estatística, é muito bom também, é tudo de graça, isso é tudo para alunos de Harvard, isso é o que eu estou falando dos outros institutos. Nas bibliotecas também tem curso de treinamento, essas são nomes de duas bibliotecas, isso aqui é um lugar onde tem vários cursos de advocacia e organização social, de mentoria, trabalho voluntário, é bem bacana, estou precisando dar uns exemplos para você ver que isso existe. isso daqui é da estatística, eu falei, eles tem treinamento em R, em startup, outro de estatística, em python, e o único que requer para vocês alunos de Harvard é ir lá e se inscrever, é de graça. Isso daqui é da Felix Brookhouse Association, que é tipo, eu fiz lá um curso de advocacia e organização de grupo que foi muito legal, é tipo, aprender a como formar grupos para conseguir o que você quer e como se colocar como ativista. Foi muito bom. É à noite, então, mesmo trabalhando no lab das 5, das 9 às 5, você consegue fazer isso e começar às 17 da noite. Então, mesmo ter uma rotina mais fechada, você não consegue fazer esse tipo de coisa. aqui nas bibliotecas, tipo, de informatics, que é só se inscrever, uma oportunidade muito boa de aprender a trabalhar mais em pesquisa. E na biblioteca da medicina tem esse therapy doc, que é a coisa mais legada do mundo, é um cachorro de terapia, é um cachorro que fica na biblioteca para você brincar com ele, é basicamente isso. E é muito fofinho, eu gostava muito quando eu chegava lá e estava lá. Ah, beleza, é isso. De grupos estudantis, Harvard tem mais de 400 grupos estudantis, a própria Faculdade de Saúde Pública tem os próprios grupos que são da faculdade e vai muito do seu interesse na ação do grupo e se apresentar e ir atrás dele, sabe? Pô, não vai ser, não espere que você vai chegar lá e ver que no dia de matrícula você está falando não, vai para o meu grupo antes, não existe, você precisa realmente procurar o grupo que você tem interesse entrar em contato com ele. eu mesmo eu fiz a parte da Black Student Association e foi muito bom que me abriu muitas oportunidades e foi só tipo ir atrás deles me apresentando perguntando se podia participar e eles falaram ah, pode, eu já ia, mais ou menos assim. Esse outro grupo o Brasa que é o grupo de brasileiros que eu sou da Harvard a gente fez algumas atividades com eles a gente já mais festa né, a gente foi em algumas reuniões deles também mas são grupos esquisitos que podem fazer parte. Você entra no site do Harvard College tem uma lista de todos os grupos baseado em interesse então vale a pena depois vocês darem uma olhada trabalho voluntário tem muitas oportunidades não só dentro de Harvard mas em Boston em geral porque é uma cidade que tem muitas universidades então tem muitos jovens a cidade respira ciência respira universidade então é muita gente jovem junta querendo fazer alguma coisa e baseado nisso surgem muitas oportunidades para ele trabalhar voluntário tem essa Youth to Youth que é o nome dessa que é um abrigo para pessoas sem teto jovens feito por jovens de Harvard fica lá no Harvard é muito legal muitos alunos participam tem essa esse que eu fiz que era a mentoria para alunos de escola pública que era fazer medicina e foi tipo demais assim eu fui em uma escola de ensino médio americano igual de filme aí eu tinha os meus aluninhos eu conversava com eles sobre o que ia fazer medicina e sobre as perspectivas deles no futuro eu não podia dar muito orientação porque é completamente diferente o sistema do sistema deles mas só de falar o que é fazer medicina como é mexer com saúde como é mexer com pessoas já dispensa mais para eles e para mim também foi uma coisa bem legal e outra oportunidade é participando de estudos tem várias formas de achar como participar de estudos você pode ganhar dinheiro com esse é oficial de Harvard é o Sona eu vou mostrar uma foto mas é basicamente você vai participa fazendo um ressonância ou algum teste eles explicam o que vai fazer você pode aprender sobre a pesquisa deles é uma forma muito interessante de gastar 2 horas na sua vida e ganhar tipo 60 dólares é muito bom parece pouco 60 dólares como se lasse 60 dólares beleza esse é o do Youth2Youth que é de enfim voluntários de jovens no homeless shelter esse é do Sona aqui você vê todos os estudos disponíveis você vai ler a descrição do estudo e se aplica para participar e é isso esportes o pessoal ontem falou um pouco mas é uma maneira ótima de conhecer pessoas e fazer amigos praticamente todos os amigos que eu fiz fora dos brasileiros foi por causa dos esportes eu conheci muita gente e acho que porque em sala de aula você não conhece ninguém é tipo aqui cada um vem assistir e vai embora mas esportes as pessoas são meio que forçadas a conviver então você acaba fazendo amigos tem a comunidade dentro de Harvard e fora Harvard tem um complexo esportivo enorme com quatro academias campo pista piscina o que você pode imaginar eles têm e por ser aluno a gente tem acesso a isso aqui são os clubes de Harvard esses clubes são organizações estudantis amadoras que se juntam para praticar o esporte que eles gostam tem uma lista enorme aqui no clube o que eu fazia vôlei era um desses clubes é normalmente aberto só para o college que são os alunos de graduação a faculdade de saúde e a faculdade de medicina não são uma faculdade de graduação são uma faculdade de pós a gente lá está como alunos de pós-graduação tem essa diferença e normalmente esses grupos e clubes são só para os alunos que fazem graduação lá mas conversando a gente consegue eu participo de vôlei a Clara do de atroflex e a Naira do de escalada mas só porque eles foram atrás entrar em contato e pediram eu comigo foi a mesma coisa eu vi nessa lista que vôlei aquela coisa que eu gostava e fazia eu tenho contato com eles e eu passei um ano jogando vôlei com eles competindo tudo mais exatamente isso sempre em contato você vê esses esportes vê o que te interessa sempre na página do time geralmente tem lá tem alguns times que você pode só aparecer para o primeiro treino outros estarem para o segundo ar e meio eles são super abertos assim não é aí de estrutura essas aqui são duas academias essa aqui fica na law school essa daqui fica no campus mesmo é o MEC as academias são de graça para quem paga o turismo que é a matrícula que tem a Harvard ali a Vanderbilt Hall fica na Medical Area fica perto da GSPA acho que praticamente todo mundo mandava lá todo mundo do pessoal que foi ano passado porque fica do lado o Maurício também ele ama bastante lá MEC, WED e Henry são as outras que tem também só para vocês saberem que elas existem beleza agora mais de lazer Harvard tem um cinema que tem filme praticamente todo dia tem quatro museus que são muito legais acho que o museu é meio louco é o museu da USP é o museu da faculdade é realmente um puta museu tem peças de teatro apresentação de música ou é de graça ou é tipo cinco dólares bem baratas são coisas de realmente muita qualidade assim, sabe? não é? e lá é vestigial coleguinha porque eu estou dando não é realmente uma puta apresentação de música o público de Harvard tem um karaokê é bem divertido eu gostava muito de ir e em Boston tem muitas opções de passeio para a cidade mesmo não é tipo igual o pessoal falou é ontem não é a opção de balada que você acha que vai se divertir vai sair vai ficar até quatro horas a menos bebendo é uma coisa diferente a gente faz um passeio pelo parque é mais tipo sei lá conhecer os pontos turísticos ir na praia são coisas mais tranquilos assim mas são legais também eu gostava pelo menos tem isso que é o Harvard Outdoors & Inns que você pode comprar e ingressos com desconto para os eventos tem shows igual o pessoal comentou ontem e alguns dos shows que tiveram ano passado não é muito barato mas é tipo uma oportunidade que você vai ter de ir em um show desses é tipo 100 dólares de ingressos em um show desses mas eu acho que vale a pena os esportes que eles comentaram ontem que tem bebo e futebol americano eu praticamente não gostava muito dos esportes mas é um pelo menos em um ambiente na vida para conhecer esse eu cantando no karaokê do pub esse pub fica dentro do campo de Harvard e você tem que ter aqui tipo Harvard vs. eu que atrás que é uma grande competição para eles dizer que são todos alunos do college que eles meio que administram o pub aí tem esse karaokê que eles também fazem a TV acontecer e fica uma galera lá na sexta-feira é isso bem eu acho que não vale muito agora ficar dando muitas instruções né porque dentro do mundo que está aqui infelizmente não vai poder ir mas acho importante passar que existem outras coisas fora em laboratório e essas oportunidades profissionais mesmo sabe o meu trabalho no laboratório foi muito bom cresci bastante mas fora isso eu pude explorar temas que eu sempre quis explorar e na graduação aqui eu não tinha oportunidade eu acho que esse intercâmbio é muito especial por causa disso sabe Harvard te dá uma oportunidade incrível de conhecer outras áreas é mais ou menos esses são os jeitos assim se já forem achar de outra forma me avisa mas é basicamente isso e se alguém tiver com dúvida está aqui meia e meia e pode procurar para a gente perguntar e eu posso responder com vocês é isso gente para o Obrigado.